Desde que você partiu Vazante de rio A dor aos poucos me secou Deixando na pele as marcas Sujas com a saudade Que você deixou E saiu no mundo assim Sem pensar em mim Em outras águas repousou Beirada de terra eu sou Quebrado em pedaços Que você levou E eu espero a cheia Me inundar de ti E a vida me sorri Quero ir em corredeiras De encontro a ti Nessa sina de vazante Para te seguir Quero ir em corredeiras De encontro a ti Nessa sina de vazante Para te seguir E saiu no mundo assim Sem pensar em mim Que a vida me sorri E a vida me sorri Quero ir em corredeiras De encontro a ti Nessa sina de vazante Para te seguir Quero ir em corredeiras Quero ir em corredeiras De encontro a ti Nessa sina de vazante Para te seguir Dê, 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 dê